E como vocês já vêm acompanhando, né, todos nós, os focos de incêndios e queimadas estão por toda a parte do país. Por conta disso e pensando nos meses seguintes, que geralmente costumam ser os maiores, de maiores ocorrências desses casos, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a SEMAR, pretende utilizar a inteligência artificial para agilizar as ações de socorro e coleta de dados. As queimadas no Brasil cresceram 80% este ano. De janeiro até este mês, foram detectados mais de 112 mil focos de incêndios. Um aumento de 50 mil casos em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E são locais como esse aqui, com a vegetação seca, que proporcionam as queimadas. O Piauí vem registrando aumento no número de queimadas, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Só para se ter uma ideia, em agosto deste ano, foram mais de 800 focos de queimadas em todo o estado. Nós fomos comparar com o ano passado, que nós observamos até o dia 26 de agosto, 985 eventos de fogo. Esse ano, até o dia 26, nós já computamos aí 806. Então, está um número bem reduzido, não é o ideal, mas com o auxílio do nosso monitoramento, da sala de monitoramento para a visão de eventos climáticos extremos, nós estamos conseguindo direcionar os brigadistas da CEMAR, tal como o Corpo de Bombeiros, nessas áreas mais críticas. Eles estão em combate com relação ao fogo e nós já estamos obtendo alguns resultados. Nós teremos aí uma seca a partir de setembro, agora a gente já está vivendo essa seca, mas setembro e outubro tem aí a previsão de temperaturas mais elevadas, umidade mais baixa e também corrobora com o período crítico dos incêndios florestais. Entre o último sábado do dia 24 e o domingo 25, o Estado contabilizou 38 novos focos de queimadas. Desde o início do ano, a região já acumulou 2.246 focos de incêndio. O município de Uruçuí teve 85 focos, Floriano com 53 e Ribeiro Gonçalves teve 51 focos. A região do Cerrado é a mais impactada, concentrando 64% dos focos registrados. Em virtude das queimadas no Estado, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a CEMAR, desenvolveu um protótipo de inteligência artificial, que já está sendo treinado para analisar os dados coletados de possíveis focos de incêndio. Nós temos mais ou menos uma equipe de 10 técnicos do TI, da tecnologia de informação da CEMAR, da própria CEMAR, trabalhando em cima disso. Então, nós estamos alimentando a máquina com informações, a gente já tem um protótipo disso, e aí nós conseguimos atingir 53% de assertividade. Ele vai ser utilizado para uma previsão de áreas que estão em alto risco de incêndio florestal. Com essa previsão, a gente vai direcionar as brigadas da CEMAR, o Corpo de Bombeiros, para aquela área. Qual é a diferença? É que hoje a gente faz o monitoramento utilizando plataformas nacionais, só que a gente monitora o que já está acontecendo. Nós queremos antecipar nossas ações para um futuro evento, ocorrência de evento. A tecnologia facilitará o acionamento das brigadas municipais e do Corpo de Bombeiros, antes do foco acontecer. Um modelo que futuramente pode ser copiado por outros estados. Estamos aí implementando outros, alimentando, na verdade, essa máquina com outros pontos, para ver o que a gente pode fazer de diferencial e depois até apresentar para outros estados. Muito obrigada, Júnior Medeiros. Uma importante informação acerca disso. A gente sabe que esse período de Berrobró que está se aproximando é crítico e a gente vê já os focos de incêndio já no mês de agosto. Então, é uma ferramenta muito importante que vai ajudar e vai colaborar. E aí Tchau.